Minha querida, deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Abre aqui pra eu ver a bolsa da senhora. Vambora. Então eu quero ver a senhora pagando lá então. Vambora. Filma bem a cara da senhora. A senhora é aquela moça ali, ó. As duas juntinhas. Roubando. A outra também roubou? Olha já que eu tô vendo. Já sei que ela roubou. Vai, tira mais. Vambora. Vou checar. Para a senhora não deixar eu ver a bolsa, eu vou chamar a polícia. Para a senhora ir presa logo. Então abre a bolsa então pra eu ver o que tem mais aí dentro. Ok. Tá. Você vai encontrar. Bora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Abre a bolsa pra eu ver. Bora, pode ir embora. E não volta mais aqui. Nesse vídeo que viralizou na sexta-feira, vemos uma senhora de idade saindo de um supermercado quando ela é abordada pelo segurança do supermercado, que a acusa de roubar. E a acusação era, tinha procedência, porque afinal de contas quando a mulher abre lá a bolsa aparecia o chapéu do Presto, do Caverna Dragão. Saiu um monte de coisa, sai o comida, sai o posto de limpeza. O rapaz vai lá, constrange a mulher, fica constantemente falando pra que ela abra a bolsa, pra que mostre o que tá lá dentro, sob ameaça de chamar a polícia. Quando ela finalmente tira tudo e coloca lá no caixa, ele vai e manda a mulher sair. De acordo com a narração do cinematografista Amador, tinha outra pessoa, outra comparsa, junto com a senhora, mas essa conseguiu escapar e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Talvez ela tinha roubado também, não sei. Esse vídeo dividiu as opiniões da internet, como sempre acontece. Algumas pessoas gostaram do fato de que alguém que estava fazendo algo desonesto foi pegando o ato e o roubo foi impedido. Roubo não, é furto. Roubo é quando tem ameaça de violência. O furto do supermercado foi impedido. Essa galera, compreensivelmente, não gosta muito de ver alguém roubando as coisas. Agora, é o seguinte, o que mais ressaltou pra mim, e eu sei que eu vou ser criticado por isso, porque quando eu expressei essa opinião no Twitter, eu fui detonado. O que me chamou a atenção nesse vídeo é que é uma senhora de idade roubando itens de limpeza e comida. Tem o que parece ser um negócio de um saco de pão, tem, eu acho que é margarina ali, alguns produtos de limpeza, como eu mencionei, e tipo, humilhar alguém por roubar comida e produto de limpeza me parece um pouco... parece truculência, né? Eu não acho que uma senhora com... não sei. Muita gente falou o seguinte, não, mas ela tem cara de que pode pagar por isso e estava roubando pela safadeza. E existem muitos cleptomuníacos por aí que roubam sem ter a necessidade disso. Beleza. Mas não tem como saber se era o caso dessa mulher, então achei um comentário um pouco curioso. Muitas pessoas questionaram, mas vem cá, como é que você sabe que essa pessoa tem a condição de comprar e está roubando pela safadeza, né? E aí alguns outros internatos falam assim, ah, porque ela é branca e... Outro comentário sobre essa questão racial, que foi dita que muita gente teria um pouco mais de empatia com a mulher, muita gente falou nos comentários, ah, mas você não sabe a situação que ela está passando? Se ela está roubando, ela não está roubando um banco, ela não está tirando dinheiro da caixa de licitador, ela não está levantando a faca contra alguém, ela está roubando comida e produtos de limpeza. Talvez esteja em necessidade. E aí muitos acusaram que só se demonstra esse tipo de empatia com a mulher, porque ela é a branca, mulher e branca, se fosse um homem negro, por exemplo, provavelmente teria sido um pouco diferente o tratamento que essa pessoa receberia. E de fato, quando pegam homem negro nessas mesmas condições, roubando, não só filmam a pessoa humilhando ela, a forçando a levar o produto de volta às prateleiras. O que acontece nesses casos é que a pessoa é assassinada mesmo. Teve gente que eu ouvi falar assim, ah, esse cara só teve essa coragem toda de ir pra cima porque era mulher, e se fosse um cara ele não teria feito isso. Velho, quando pegam o cara fazendo um negócio desse, o tratamento é bem pior. Teve alguém que comentou o seguinte, e eu não vou colocar o nome aí pra vocês nem encher o saco do cara, porque não é necessário isso. Mas pra ilustrar o pensamento de algumas pessoas, eu acho pertinente comentar isso aqui. O cara falou o seguinte, não é alguém, mas uma mulher. Com homem, ele não faria isso. E eu entendo o que ele quer dizer. Tem gente que só cresce mesmo quando tá numa situação em que ele tá seguro, que a pessoa não pode bater de volta, isso não tá totalmente errado. Só que esse cara parece estar ignorando que quando tem homem, especialmente periférico e negro, fazendo esse, pega o fazendo esse tipo de coisa, o cara, ele não é só humilhado na internet. Às vezes é linchado, espanco, arranca a roupa do cara, amarra o imposto, é tipo, a selvageria é muito maior. Na verdade, essa mulher saiu barato pra ela. Se fosse outras pessoas cometendo esse mesmo tipo de delito, eu não sei se a pessoa teria saído andando do lugar. Às vezes, quando é homem periférico e negro, não precisava nem estar fazendo algo de errado pra já levar esse culacho. Então, uma coisa bastante pertinente de apontar é que essa abordagem de segurança, constrangendo a mulher, filmando, colocando em redes sociais, além disso não fazer parte das tarefas usuais do cara, isso, pelo que alguns comentaram, poderia até possivelmente expor o mercado ou o segurança a uma ação legal por uso indevido de imagem. Eu não sei qual seria o mérito da ação, fico curioso aí pros amigos juristas que acompanham o meu trabalho. Comentem aí, vocês acham que teria algum mérito se essa mulher tentasse processar o estabelecimento ou o segurança por essa abordagem e por essa filmagem, por a exposição da sua imagem? Coloquem aí nos comentários. E eu imagino que como ela basicamente admitiu mesmo, voltou, abriu as coisas, botou lá no negócio, só não pagou porque foi expulsa do supermercado. Existe algum... como é que seria na visão de um juiz isso aí? Me expliquem. Muita gente apontou que se fosse só comida que ela tava roubando, talvez ficaria mais fácil ficar do lado dela, mas tinha produtos de limpeza, tinha uma cera lá. Não dá pra ver muito bem o que é que cada coisa. Eu tava vendo aqui com atenção e é um pouco confuso, mas eram itens de pouco valor e muitos deles eram comida, né? Então, não sei, mano. Eu não me sinto à vontade de ver uma pessoa que tava lá furtando comida e uma cera que seja um produto, um veja multiuso. E aí expondo a pessoa por ridículo dessa forma, não sei, mano. Não é assim que a gente lida com essas coisas, né? Afinal, a gente bolou todo um sistema de estado de direito pra lidar com esse tipo de coisa. Esse negócio de vou filmar, vou botar no Twitter e tal, isso é uma selvageria que, por mais que seja catártico ver alguém que tava fazendo algo de errado, eu tenho certeza que a galera que me acompanha, que tem um comércio, que tem um negócio, que é vítima de furtos e tal, tá vibrando vendo uma cena como essa e não dá pra criticar o cara. Eu entendo. Só que não é assim. A gente bolou outros sistemas pra resolver esse tipo de coisa. Então não é ideal que se faça isso, na minha opinião. Mas aí, eu tô há pouco tempo no Brasil e aí não tenho ódio suficiente da galera que faz esse tipo de coisa pra ver como vocês. Talvez eu tenha certeza que é isso que vão falar nos comentários. Mas enfim, eu fico curioso sobre a opinião de vocês, porque essa realmente dividiu bastante a galera. O que você acha? Coloque aí embaixo, como sempre, nos seus comentários. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tweet do cara que eu li no ar. Aí tu bota sem colocar. Eu tô editando aqui o roteiro. Oliver, que diabo é isso? O que ele quer aí? Muitas pessoas perguntaram assim. Caralho, boneco. Tá difícil. Oliver, o que tu quer, velho? Oliver, vem cá. Muita gente perguntou. Vem cá, como é que você sabe que ela tem essa condição? Não. O gato do estúdio. Que merda. Como é que você trabalha nessas condições, Oliver?